E é pessoal, estou aqui de novo, seguindo o próprio diário do canal, na minha escola também, estou aqui na minha perua, nem comecei, estou aqui na minha caixa. E de novo, muito gostoso de terrasa, e hoje em geral. Também na minha saúde. Tchau! Tchau! Que amor! Que amor! Tchau, que amor! Vem! Vamos lá, vamos lá e vou botar uma perua! Outro montarinho! Mentira! Só tá usando a perua! É bom tanto! Aí eu mais peço de novo! Não não, eu bote! Não! Não bote! Voltei! De novo, meu filho, com outra menina! Essa é a regiça, essa é a paixão do vídeo anterior É a porta aqui, pela primeira vez no mundo, está usando maquiagem, muito duro Estou fazendo maquiagem Tem sim, porque obviamente não Mas vai passar os gols, vira aqui Até que ela vem com a mão Se quiser mais dica sobre coisas que ninguém sabe E inscreve no meu canal no YouTube também Que eu já vou deixar lá de inscrição Show Show Fest com ela e eu Eu vou te falar Depois Tá Até mais Pontei aqui, a reguagem aqui Ela trouxe alguma coisa É repelente É tão repelente, mas não é repelente Poxa, não é repelente Poxa, é horrível Por isso eu recomendo trazer água na fruta Por isso eu recomendo trazer água na fruta Ah É bom É, eu mereço Gente, tem que ser repelente Isso aqui não é repelente, é num negocinho de papel É pós Água, está sem óleo Bandeu no olho É muito É muito repelente É muito repelente É muito repelente É muito repelente Não é repelente Tem cheiro de remédio de garganta Tem cheiro de canela É muito ruim Ai, ruim então o que? Você sabe que criar e cem foi reis Não é repelente E quatro pessoas É quatro pessoas É quatro pessoas Seis É dois ou mais O que? É quatro pessoas O que? O que? O que eu quero? Eu Não vou para mais Mas eu posso fazer isso Ah Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Quer o meu bloguejo? Não Não Voltei, galera Estou aqui na minha escola Fiquei com o Peter De novo De novo o que? A gente já apareceu no último vídeo É maluco Com o Giovanni Com o Murilo E com o Gabriel de novo E é isso Pena que eu passei aqui E qual é o seu canal? 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 Vitor Vai estar na descrição Eu vou fazer o seu canal Eu vou fazer o seu canal Mas está melhor que antes Olha Ai vocês só olham o vídeo anterior E focam o comentário Se está melhor ou pior Nós Eu acho que está melhor Se está mais Se o Justin Bieber ver isso Ele vai ficar ciúme É Então Ai o filho está aqui Ai sim que eu vou fazer esse vídeo Olha o capítulo do cara Mas pensa lá o filho O Vitor tem que cortar o cabelo Não? É É isso mano Vitor dá pra você ver Uns 30 anos que viram eu isso ai Eu gosto O problema é meu Tá E precisa ser agredido E quando o problema for ser Eu vou te perguntar alguma coisa Parece que eu ganhei essa aí mesmo Mais uma vitória para André Felipe Vitor não é? Não Como eu vou fazer Quando eu baixei você me fala Tipo tá Não De novo Volta no medreio Manto o Lush com o Tiago de Ovo Com o Elio de Ovo Vitor 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 A A A A A E E E o cara mais bonito na sua Hashtag não Hashtag não Tô aqui com o Paulo de novo Que ele fica de branco O Henrique ali É você O Henrique ali É esse E é isso A torcida aqui de uma galera Por opção Estou voltando para a escola, estou voltando para a sala, e é isso, estou voltando para a escola. Estou voltando para sair da escola, estou voltando para o Lucas de novo, e estou voltando para a escola. Eu fiz uma carpação lá na minha escola, e depois vou gostar outro dia da carpação. Muito bom, e eu fiz um peito de aspa, e aí é isso, ali o Lucas de novo, é isso. Voltei galera, acabou a caixolina entrar aqui na minha rua, a gente tem que parar, não ia ter nada com o Lucas aqui, eu estava feliz que o Lucas, Então acabou a bateria aqui pra tomar a perua, eu cortei porque... Bateria? Bateria não, é gasolina pra tomar a perua. Eu cortei porque a perua tava no telefone, eu tinha que ser disposto de ser isso. Estamos no meio do nada, estamos no deserto. É, aqui ó. Olha, um monte de árvore. Eu tô falando que a gente tá no deserto. Um monte de árvore. E a gente não pode sair. Que legal. Tá calor. E tem uma pracinha ali do lado, e a gente tá do nosso lado, a gente quer ir lá. Tem uma prática com parquinho, pista de skate, negócio de futebol, quatro futebol, pão, meio que um caminho pra se adiantar, muito confortável. Muito confortável. Mas a única coisa que eu já... Eu vou colocar aqui do lado, mas aí eu não sei o que é. E... Infelizmente. É, ele está aqui. Infelizmente. E galera, eu sou só outra peruca, outro peruca, eu ainda faço a caixa. Onde vem que era? Eu tô olhando. Acabou a bateria, e a gente tá jogando em caixa, então o flop chega ali. Eu não tô vendo a bateria, e é isso aí, gente. E amanhã eu vou fazer o flop, que tá o meu flop novo. E aí, até a próxima. Ai, eu vou falar calma.